O Vincord é um cliente modificado do Discord que permite você personalizar completamente o uso do aplicativo, como por exemplo com temas super legais, que mudam completamente o layout do app, ou então com plugins personalizados que permitem adicionar funcionalidades que não tem no app originalmente. Só que quando você entra no site de plugins oficial do Vincord, você vai perceber que existem muitos e muitos deles, então no vídeo de hoje eu vou mostrar o que é o Vincord, como é que você usa ele, e também passar uma lista dos melhores plugins, pelo menos pra mim, que eu tenho certeza que você vai gostar. Tem uma ideia genial e quer colocar em prática? Então se liga na hospedagem da Square Cloud, a maior hospedagem de bots e sites da América Latina, com tecnologia, suporte dedicado e uma configuração fácil e rápida. Desde planos básicos pra você tirar a sua ideia do papel, até planos empresariais pra você escalar o seu projeto. Suba de nível com a Square Cloud, o link tá na descrição. Fala galera, beleza? Aqui é o Duny e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o Vincord, que é um cliente mod do aplicativo original do Discord, né? Ou seja, é uma versão do Discord igual ao original, mas que permite você instalar alguns plugins extras, que dão funcionalidades que não tem no aplicativo original, além de permitir também você colocar temas, né? Temas super personalizados pra você mudar o seu cliente todo. Então pro passo número 1 desse vídeo aqui, eu vou mostrar como é que a gente instala o Vincord pra conseguir usar ele no nosso computador e fazer tudo isso. Mas antes um aviso muito importante, tá pessoal? O uso do Vincord, na teoria, né, pelas regras do Discord, ele não é permitido pela plataforma, tá? Então sim, existe uma chance de você ser punido se você usar, principalmente se você usar plugins não oficiais, que não estão aqui no site deles. Ou se você fazer muita besteira, tirar print da sua tela usando o current mod e mandar pro suporte do Discord, pode ser que seja banido. Mas pra ser super sincero com vocês, eu nunca ouvi falar de alguém que foi banido por causa disso, tá? E os plugins que eu vou falar aqui pra vocês, que eu vou dar dica pra vocês, eles são relativamente seguros. Então vamos lá, como é que a gente instala? É só você entrar aqui no site oficial do Vincord, tá? Vai ter esse botãozinho aqui rosa, Download. E aqui em cima você pode escolher qual é a versão que você quer, tá pessoal? Você pode escolher tanto pra Windows, que é a versão que você instala mesmo, tanto pra Linux, tanto pra Mac, inclusive pra Browser. Então se você quer rodar o Vincord no navegador, você também consegue fazer. Eu não recomendo muito, porque se você vai instalar um cliente externo, é melhor ser no Windows. Então é aqui que você vai clicar, se for o seu caso, tá? Você vem aqui nesse outro botãozinho rosa aqui, Download, Vincord, Installer. E pronto, ele vai abrir pra você essa nova aba aqui, que é o instalador do Vincord. E aqui embaixo, onde ele fala Please Select and Install to Patch, você vai ter que selecionar a sua versão do Discord, porque aí ele vai meio que inserir o Vincord dentro dela. No meu caso, no meu computador, eu tenho duas versões disponíveis, que é a versão normal, que é a Stable, que é a que todo mundo baixa. E eu também tenho a versão beta do Discord, que é a Canary. Então eu vou colocar aqui pro Vincord ser instalado na versão Stable, tá? E aí eu vou selecionar aqui e vou clicar nesse botão Install. Se você no futuro quiser desinstalar o Vincord, é só você fazer o mesmo procedimento aqui, mas pra desinstalar, você vem nesse botão vermelho aqui, Uninstall, tá? Mas enfim, eu quero instalar, vou clicar aqui, Install. Ele deu um erro aqui, tá? Porque eu preciso fechar o meu Discord. Então assim, você precisa ter o Discord instalado pra fazer isso, e você precisa fechar ele. Aí você vai clicar aqui pra instalar, ele vai aparecer aqui, Patched. Então pronto, quando eu abrir agora o meu Discord novamente, ele já vai estar com o Vincord instalado. Então pronto, abri aqui o meu Discord, né? O único como é que eu faço pra ver se instalou tudo corretamente, é só você vir aqui nas configurações de usuário. E se você descer aqui, você já vai perceber que vai ter uma nova aba que não tinha antes, que se chama Vincord, certo? Que vai ter aqui todas as informações sobre o aplicativo, vai ter aqui uma aba sobre plugins, um sobre temas, enfim, um monte de coisa aqui, beleza? E aí quando você vem aqui na aba plugins, você vai ter vários deles aqui, literalmente centenas. Realmente são muito plugins. Então eu puxei aqui uma lista, né, dos que eu mais gostei, dê uma olhada de pente fino no que vocês provavelmente também vão gostar, beleza? Então fica aí, porque principalmente o quinto que eu vou falar aqui é muito bom. E o primeiro que eu quero mostrar aqui é o Better Folders. Lembrando que é só pesquisar aqui o nome, tá, pessoal? O que vocês acham, então é bem tranquilo mesmo. E aí quando você ativar, talvez, o Vincord peça que você reinicia o app, né? Aí você reinicia os focados. E como é que funciona, galera? Esse plugin aqui, ele é bem simples, mas ele permite com que quando você abra, né, uma pasta aqui dentro do Discord, ao invés dele expandir aqui de forma vertical, como normalmente é, ele simplesmente abre uma aba aqui na direita onde você pode ter uma visualização melhor. Então você pode abrir, inclusive, múltiplas pastas aqui, ó, pessoal, e ela vai abrindo aqui pra você no lado. Eu, pessoalmente, achei isso muito simples, mas eu curti pra caramba, porque eu, pessoalmente, acho essa forma como que você pode organizar os servidores, ela poderia ser melhor. E isso dá meio que um gostinho do que seria, né? Outro plugin que é muito legal também é esse aqui, ó, YouTube Edge Block, tá, pessoal? Eu não sei se vocês sabem, o próprio Discord tem uma ferramenta aqui, ó, deixa eu puxar pra vocês. O próprio Discord tem uma ferramenta onde você pode assistir vídeos no YouTube pelo próprio client, né, que é usando o Watchtogether. Inclusive, você pode assistir com seus amigos e tal, é bem legal. Ó, vou até habilitar ele aqui pra vocês, ele vai pedir pra eu aceitar aqui, enfim. É basicamente um client do YouTube aqui funcionando, que você pode chamar seus amigos. Mas tem um lado negativo aqui, você, quando vai assistir os vídeos, né, vou clicar aqui em qualquer, tem uma chance dele te mostrar anúncios, como o próprio YouTube funciona. Só que, por exemplo, eu pago o YouTube Premium, eu não gosto de ver anúncios, mas como eu tô usando aqui pelo client do Discord, ele não consegue necessariamente identificar isso. Então, uma forma de você evitar de ver esses anúncios pelo YouTube Watchtogether é através desse plugin. Porque, normalmente, esses AD Blocks funcionam só no browser, né? Mas, usando esse plugin, você consegue também aqui no Watchtogether. Tem enrolação, outro plugin que eu também achei super útil, principalmente pro dia a dia de quem usa muito a plataforma, é esse aqui, ó, No Onboarding Delay. Ele pede até pra eu reiniciar aqui, deixa eu reiniciar. O que é que é esse plugin, pessoal? Quando você entra dentro de um servidor do Discord, eu não sei se vocês já perceberam, ele, normalmente, tem um delayzinho quando você tem um acolhimento, ó. Essa tela aqui, ele carrega, 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 demora, e só depois você consegue continuar, né? É um delayzinho de dois segundos, mas eu, pessoalmente, às vezes, tenho que entrar em centenas de servidores seguidos, quando eu tô fazendo algumas pesquisas, e esse delayzinho é chato pra caramba. Já com esse plugin ativo aqui, pessoal, ativei ele. Quando eu entrar no servidor, ele vai pular essa etapa aí, né? Ó, entrei no servidor, ele automaticamente já me joga para as perguntas. Ele não tem aquela animaçãozinha que demora dois a três segundos. Eu, pessoalmente, achei muito útil isso aqui. Talvez seja porque eu sou um cara que usa muito o Discord, né? Talvez pro usuário comum não seja tão útil, mas, enfim, eu achei que vale a pena colocar aqui. Outros dois plugins bem legais, esse aqui eu vou falar como um só, que é o Show Hidden Channels e o Show Hidden Things, que permitem você visualizar coisas que, normalmente, você não conseguiria, porque você não tem permissão e tal. Algumas, na minha opinião, não fazem tanto sentido você não poder ver. Como, por exemplo, esse Show Hidden Things, permite você conseguir ver quando o usuário, ele tá de castigo, né? Ou então, quando os convites dos seus servidores estão pausados. E o Show Hidden Channels, ele permite você ver canais que você não teria permissão, né? Por exemplo, o Show Hidden Channels, se eu entrar aqui em um dos servidores da Rio, por exemplo, eu tô numa conta nova e aqui eu, teoricamente, não teria permissão de ver nenhum desses canais aqui, ou pelo menos a maioria deles. E, com esse plugin, eu consigo ver que eles existem, tá? Eu não consigo ver o conteúdo dentro dele, né? Eu acho que seria até meio complicado se você conseguisse. Você não consegue ver nada, mas você consegue ver que o canal existe, tá? Você consegue ver também alguns detalhes, como quais são os cargos que tem permissão de ver esse canal, quando a última mensagem nesse canal foi enviado, então, enfim, dá pra ver bastante coisa. Outra coisa também é que você tem essa visualização de moderador, que é meio que uma função do Discord, que você consegue ver detalhes mais profundos dos usuários, últimas mensagens e tal. É uma visualização que, normalmente, é útil pros mods de uma comunidade, por isso, você só consegue ver se você for mod de um. Mas esse plugin, ele permite você abrir essa aba, mesmo sendo um usuário normal. É claro que você não vai conseguir banir, nem castigar nenhum deles, né? Mas você consegue ter essa visualização aqui também. Outra coisa bem legal aqui também desse plugin, é que tem alguns termos no Discord, que você não consegue colocar eles aqui na aba descoberta. Porque o Discord entende que é um termo proibido, sei lá, um tema para maior de 18 anos, então, se você tenta colocar aqui, ele originalmente, aqui ó, se eu colocasse essa palavra aqui, que é proibida na pesquisa, se eu clicar em Enter, ele não vai, ele só não funciona. Mas se você ativar o plugin, ativei ele aqui agora, se eu clico em Enter, ele deixa eu ver todos os canais aqui. Enfim, aí você consegue pesquisar livremente, né? Outro plugin bem legal, galera, também é esse Fake Nitro aqui, né? Que ele permite você usar algumas coisas que eram exclusivos para pagantes da assinatura de forma gratuita. Vou reiniciar aqui o meu Discord, e vamos ver aqui o que ele deixa você fazer, né? Primeiro, você pode usar emojis, né? Qualquer tipo de emoji, na verdade, como se você tivesse Nitro. Então, essa minha conta aqui, como vocês podem ver, ela não tem nito, tá? Mas aí eu posso vir aqui no emoji, posso vir até aqui em outro servidor, posso vir aqui no emoji animado desse servidor, clicar e o emoji vai ser enviado tranquilamente, tá? Na verdade, na verdade, ele não envia emoji. Se você entrar por outra conta aqui, você vai perceber que ele só envia um GIF que é parecido com aquele emoji original. É meio que um truquezinho que já é antigo, tem vídeo no meu canal ensinando. Mas o que ele faz aqui é tornar isso mais simples, porque normalmente o que você teria que fazer? Você pegar a imagem, transformar num GIF, mandar a imagem num tamanho específico. Com o plugin, você só clica no emoji, escolhe qual você quer enviar e você consegue, sabe? Outra coisa que dá pra fazer com esse plugin também é você compartilhar a sua tela em uma resolução alta, né? Que normalmente é uma coisa exclusiva pro Nitro. Você consegue colocar em 1440p, fonte, enfim. Você consegue colocar na transmissão mais alta, mesmo sem ser assinante. Porque, normalmente, isso é um requisito de você ser assinante do Nitro. Você fazer uma transmissão em alta qualidade, tá? Outra coisa que ele permite você fazer sem precisar ter o Nitro é usar as fontes, né? Algo que, normalmente, você só consegue fazer se você pagar o Discord Nitro. Se você tiver esse fake Nitro instalado, você consegue usar os temas livremente, tá, pessoal? Pode vir aqui, mudar pra qual você quiser. Lembrando, essa conta aqui eu não tenho o Nitro. Você consegue usar os ícones também. Eu, pessoalmente, prefiro esse simples aqui, o cinza. Mas, enfim, com isso você consegue usar qualquer um. Mas, se eu ser sincero, as melhores coisas do Nitro, ele não vai funcionar. São só essas mesmas. Emoji, alguns temas e a parte da transmissão. O resto, você tem que comprar o Nitro, vale a pena. Outro detalhe também é que, se você não sabe, o Discord, ele tem um toque secreto. É uma versão do toque, quando alguém te liga no Discord, sabe? Aquela musiquinha. Tem uma versão secreta que só toca a cada, sei lá, 10 mil vezes que alguém te liga, uma vai ser esse toque especial. Eu não sei o número específico, mas é, tipo, super raro. E se você tiver curiosidade de ver qual toque é esse, tem esse plugin aqui, ó. Secret Ring Tony Neighbor. Você habilita esse plugin aqui, aí com ele ativo, sempre que alguém te ligar, vai ser esse toque raro. Então, ele é muito bom se você quer tirar a curiosidade. Eu não vou nem botar o toque aqui pra você ir lá e dar uma olhada. Outro plugin super legal que eu achei aqui foi esse AutoMod Contact. Esse plugin, eu vou reiniciar aqui, ele é super útil pra quem tem um servidor, né, e administra um servidor. E o que é que ele faz, pessoal? Aqui, pra quem não sabe, o AutoMod do Discord é uma função nativa que bloqueia certas palavras-chave e você pode configurar isso no seu servidor. E aqui eu estou no meu canal. Aqui, por exemplo, o membro Ctrl Z mandou a mensagem Bruno Rodas e essa mensagem foi bloqueada. Não me pergunte por que Bruno Rodas é proibido no servidor, que eu não sei. E aí, o que é que esse plugin faz? Ele adiciona esse botão aqui, ó, Jump to Surrounding. Porque quando você lê aqui o que o membro enviou de forma inadequada, você clicando nesse botão, ele te leva exatamente pra quando aquela mensagem foi enviada. No caso, ela teria sido enviada aqui, né? Ela não foi exatamente porque caiu no AutoMod, tá? Então você consegue ver mais ou menos qual foi o contexto daquela conversa que o usuário acabou caindo no AutoMod. Só pra vocês terem uma visão, né? Esse aqui é a versão do Discord sem esse plugin. Ele não aparece esse botãozinho de Jump to Surrounding. Então você fica meio perdido, porque por mais que você tenha identificado aqui um conteúdo que o cara falou inadequado, é muito difícil você encontrar o contexto no qual isso foi falado, né? A única coisa que você pode fazer normalmente é clicar no canal, só que ele não te leva exatamente pro momento que aquela mensagem foi enviada. Pra você saber o contexto, vai ser mais difícil. Principalmente se for um canal de bate-papo, que tem muita mensagem e tal. Então essa função é muito boa pra quem é moderador aí de comunidades, esse botão do Jump to Surrounding. Outro plugin muito legal aqui, que pra mim é super útil, é esse Member Counting, que é um plugin que simplesmente ele mostra quantos membros tem no servidor que você tá abrindo. Isso, galera, é uma coisa que, apesar de parecer besta, é uma coisa que eu tenho muita dificuldade. Às vezes eu fico caçando o convite do servidor de uma comunidade pra poder ver ali quantos membros tem. E isso aqui ele simplesmente mostra, tá? Vou iniciar aqui o meu Discord pra aplicar as mudanças. E pronto, agora quando eu venho aqui na lista de servidores, e aí eu passo o mouse por cima do nick da comunidade, além de aparecer o nome, também vai aparecer quantas pessoas tem na comunidade. E aí ele bota aqui, se ele conseguir identificar quantas pessoas online tem, ele vai colocar ali naquela bolinha verde. Tem um zoom aqui um pouco melhor pra vocês, ó. Se ele souber, ele vai colocar na verde, mas ali a parte cinza é quantos membros totais tem na comunidade. Então, ó, o Elixir Lab tem 130 mil, o Dominando Discord tem quase 500, o Cantinho da Rio tem 4.600, e assim por diante, tá, pessoal? Então é muito mais fácil aí você olhar a quantidade de membros que tem nas comunidades. É algo super simples, mas que às vezes eu fico me batendo pra descobrir essa informação. Outro plugin bem legal é esse aqui, o Mention Avatars, que ele também é super simples, tá? Vou ativar ele aqui pra vocês verem. E basicamente, o que é que esse aqui faz? Se você tentar mencionar alguém, eu vou tentar mencionar a Rio aqui. Agora, a menção do bot, além de ter o arroba e o nome, também vai ter o iconezinho aqui dela no início, né? É uma coisa muito simples, mas que eu acho legal. Então, se eu, por exemplo, me mencionar aqui, vai ficar a minha fotinha aqui do lado da menção. Eu achei algo interessante, assim, é super simples, mas eu gostei. E, assim, esses, pessoal, foram alguns plugins que eu olhei que são super legais aqui, tá? Tem vários outros que você pode dar uma olhada. Mas, assim, pessoal, uma dica muito importante aí, principalmente no uso dos plugins, tá? O Vencord, ele tem aqui vários plugins que são originais aqui, né? Que estão dentro do próprio site e dentro do próprio aplicativo que você pode ativar e desativar fácil. Esses plugins aqui, que tem nativos, eles são meio que verificados pelo próprio Vencord, que tem toda uma curadoria pra dizer quais plugins funcionam bem e não. O Vencord, apesar disso, ele permite com que você instale plugins aleatórios. Literalmente, uma pessoa do Google aleatória pode chegar, fazer um plugin e rodar no Vencord. Ele não vai estar cadastrado aqui na lista oficial, mas você pode usar se você baixar e colocar. Mas esses plugins, eu tomaria muito cuidado, tá, pessoal? Porque, primeiro, você não sabe se esse plugin aí pode te dar uma chance alta de ser banida, tá? Porque esses plugins aqui do próprio Vencord, eles tomam um certo cuidado pra não colocar nada muito apelativo que vá te dar ban fácil. Então, você vai ter uma chance maior de tomar ban nesse caso. E outra coisa também, se você não sabe quem foi a pessoa que fez esse plugin, esse plugin também tem uma chance maior de ter alguma coisa maliciosa, né? Porque é um código que qualquer pessoa que você fez na internet ela pode colocar qualquer coisa. Na teoria, os que estão aqui na biblioteca eles têm uma menor chance, né? Porque eles passam por a curadoria dos donos do Vencord. Não é oficial do Discord, tá? Mas é um pouco menos desconfiável. Então, toma cuidado, não usa... Eu não recomendo usar plugins que não estão oficiais aqui. Não baixe plugins customizáveis. Tem outra coisa bem legal aqui que o Vencord tem que são os temas. Com eles, você consegue, né? Baixar alguns temas na internet e usar. Na verdade, o Vencord ele usa os temas de outro aplicativo que é o Better Discord que é outro cliente mod que eu posso fazer o vídeo outro dia. Mas os temas do Better Discord funcionam aqui também. Então, você pode vir aqui em temas, é, Better Discord Temes eu posso deixar na descrição também o link. E aqui no site do Better Discord você pode pesquisar os temas que você quer. Então, eu vou sort aqui pelo popular o que a galera mais gosta, né? Pelo menos. E aqui tem vários, pessoal. Ó, tem aqui uns bem bonitos inclusive. Esse Dark Matter aqui é o que eu prefiro. Aí você pode vir aqui e instalar. Ele vai baixar pra você um arquivo .css, tá? E aí, baixado pra você instalar, é só clicar nesse botão Open Temes Folder. O que você tem que fazer é abrir esse arquivo aqui essa pasta de temas. E aí, o que você tem que fazer é você tem que arrastar aquele arquivo que você acabou de baixar pra essa pasta que você acabou de abrir. Então, pronto. Ele já vai estar aqui, ó Dark Matter Temes CSS. E aí, se ele não carregar você clica nesse botão Load Missing Temes e aí ele vai aparecer aqui, ó. Você só pode ativar. E aí, ativo, galera. Pô, o seu Discord já vai ficar bonitão aqui baseado no tema que você escolheu, tá? Então, pô, esse tema aqui eu acho super bonito por exemplo. Mas aí vai de gosto, tá, pessoal? Você tem literalmente sei lá, dezenas, centenas milhares de temas diferentes que você pode escolher aqui para baixar e instalar no seu Discord, né? E é legal porque o Discord tem alguns temas, né? Mas além de serem pagos eles são limitados. Você não consegue personalizar da forma que você quer. Com esses temas aqui você já consegue. E é isso, pessoal. Se esse vídeo te ajudou não se esquece e deixar o joinha aqui embaixo que isso ajuda bastante o canal. E se tu curte o Discord usa bastante o aplicativo e quer mais dicas eu vou deixar dois vídeos aqui que eu tenho certeza que você vai gostar. Então, clique em algum deles aí. Eu vou deixar um tempinho aí para você clicar. E é isso. Eu acho que vejo você na próxima. Fui!